Com um pó amarelo, vermelho, preto, verde e agora está assim quase já antigo e desatualizado. E nem se consegue ver o que é que vai estar dentro, não é? Exatamente, não consegue se ver e agora vamos mudar para uma... Vamos pôr uns frasquinhos. Com uma etiqueta com um nome e ficar bem menino para falar sobre o que é. Qual a tua melhoria? Vamos lá. Vamos aqui para ver a melhoria. Sim, e agora vamos mostrar aqui o que foi feito. A vida anterior tinha umas coisas muito velhas e agora foi feito. Umas ou suficientes novos com um nome. Ok. Com um pó lá dentro. A gente está a chegar aqui e está aqui dentro e já sabe que pega nele e já sabe o que é. Tem muito melhor das pés. Tem aqui a cola. Tem aqui a cola. Tem aqui o... Para utilizar aquela necessidade da cola. Tem aqui a mão. Ok. A moto é a melhoria. Tchau. Tchau.